Música O programa Câmara Serviço de hoje traz uma convidada voltada ao escotismo. A gente está aqui com a Denise Bampi, que é presidente do grupo de escoteiros Santiler e vem nos informar detalhes sobre a programação que os escoteiros de Caxias do Sul estão elaborando em função da Semana Municipal do Escoteiro. Eu quero saber, Denise, o que a gente tem por aí? Eu sei que essa semana ela antecede o dia 23, que é o dia do escoteiro. Eu queria que você nos detalhasse quais são as atividades que todos os escoteiros daqui da nossa cidade estão elaborando. Nós temos, então, a partir do dia 17, que é a quarta-feira, nós começamos aqui na solenidade da Câmara de Vereadores, às 8h30, tem sempre uma participação de escoteiros, para marcar essa data, para sempre estar agradecendo os vereadores por termos essa data especial, essa lei oficial que nos reconhece aqui como Semana do Escoteiro. A partir disso, na mesma quarta-feira, às 20h, nós temos a abertura oficial da Semana do Escoteiro, que, desta vez, vai acontecer na loja Samburá. Eles têm um espaço onde tem a loja escoteira, os equipamentos, vestuários da loja escoteira. Então, vai ser feita uma abertura oficial lá na loja, com o desfile dessas roupas, dessas coisas escoteiras, e uma cerimônia e um coquetel lá para a abertura oficial da Semana do Escoteiro. Depois, nós temos a quinta-feira, que é o dia 18, é o dia do lenço escoteiro. O nosso lenço nos identifica como escoteiros, identifica, cada grupo tem uma cor, um desenho de lenço, e identifica o seu grupo, né? Todos temos muito orgulho de andar além do uniforme com o nosso lenço, que nos representa, que fazemos parte de uma família de um determinado grupo. É uma identidade. Com certeza, uma identidade. A gente tem muito orgulho de carregar esse lenço no pescoço. Então, na quinta-feira vai ser o dia do lenço escoteiro, onde todos os escoteiros que têm promessa, que podem usar, vão poder ir para a sua escola, para o seu trabalho, andar pela cidade. Com o lenço escoteiro, a gente faz muitas fotos, publica nas redes sociais. O orgulho de ser escoteiro, o orgulho de poder carregar um lenço no pescoço. Na sexta-feira é Sexta-feira Santa, né? Nós temos, então, assim, mais difícil de ter uma programação para se deslocar. Então, nós vamos fazer uma programação nas redes sociais. Uma divulgação, bastante publicação sobre o movimento escoteiro. Então, vai ter muita coisa por aí sendo postada na sexta-feira. No sábado, então, que é normalmente o dia de atividades escoteiras. Todo sábado o escoteiro tem atividade no seu grupo. Nós vamos fazer, como é uma semana para divulgação, para nos mostrarmos, para mostrar o que é o escotismo, o que o escotismo faz. Nós faremos uma atividade nos trilhos ali na praça, onde tem um grupo escoteiro. Ali na Estação Férrea. Na Estação Férrea. Então, faremos a atividade ali. Faremos uma roda de canção, de músicas escoteiras também. Então, a atividade de duas até seis da tarde vai estar acontecendo na Estação Férrea. No sábado, véspera da Páscoa. Isso. Mas quem quiser também obter informação direto com vocês neste dia, vai ser atendido. Sempre. Todas as pessoas, quando nós estamos fazendo atividade na rua, na praça, a gente sempre é abordado por pessoas que não sabem como chegar, como fazer, como participar. Crianças que ficam, o olho brilha. Os pais também que acham muito bonito, acham muito interessante o movimento, o trabalho que é feito. Então, sempre onde a gente está passando, está de uniforme, a gente está sendo abordado para saber como funciona, como participa. E a gente está sempre disponível, sempre com informações. E quem quiser mais informações também, todos os sábados de tarde, nos endereços dos grupos escoteiros, podem fazer a visita, vai ser bem recebido. E dia 23, tem alguma coisa pontual? Parei no sábado ainda. Nós temos domingo. No domingo, a gente se reúne, então, para fazer a grande fotografia. Reunimos todos os escoteiros daqui de Caxias. Sempre, cada ano, escolhemos um monumento, um ponto turístico. Esse ano vai ser na praça, no chafariz da praça. Nos reunimos lá às 15 horas do domingo para fazer uma grande fotografia, para registrar. E depois disso, a gente desce para o Parque dos Macaquinhos para fazer um piquenique. Então, a gente vai estar fazendo atividades, vai estar reunido com as famílias, com os jovens, no Parque dos Macaquinhos, no domingo. Na segunda-feira, nós temos escoteiros no cinema. Então, a gente se reúne também, é também para estar mostrando, estarmos reunidos, mostrando para a população, o grupo de jovens, o grupo de escotistas pela cidade. Então, a gente vai estar nos shoppings, no cinema. Temos promoções também dos cinemas, para que a gente possa estar assistindo um filme com as crianças, com os jovens. Então, a gente vai, na segunda-feira, para o cinema. E na terça-feira, então, que é o grande dia, a finalização da Semana do Escoteiro, o Dia Mundial do Escoteiro, que foi escolhido porque o nosso idealizador, Baden Power, na Inglaterra, criou, colocou como padroeiro dos escoteiros São Jorge, ou Jorge da Capadócia, não especificamente o santo, nós não temos uma religião, mas Jorge da Capadócia, pela personalidade que ele era. E o dia de São Jorge, então, é 23, então o Dia Mundial do Escoteiro é 23. Nesse dia, a gente finaliza com a nossa ação solidária. Nós estamos fazendo uma campanha, durante esse período, até o dia 20, para arrecadar alimentos, produtos de higiene e as tampinhas para a Associação Domus, que é aquela casa que recolhe, que acolhe as crianças e adolescentes que estão vindo fazer tratamento com câncer, né, do câncer. Então, nós estamos numa grande campanha de todos os grupos, e aí sim a comunidade pode participar, pode nos auxiliar com essa arrecadação. Nesse dia 23, estaremos todos os grupos levando as nossas doações, uma grande doação, né, para a Casa Domus, então, no dia 23. Quem quiser até, então, fazer essa doação de tampinhas, alimentos... E material de higiene também, eles usam muito, né, porque as crianças vêm para cá, às vezes, fazer um exame no hospital, acaba ficando hospitalizada, e aí essa casa dá todo o suporte, desde escova de dentes, sabonete, tudo que eles não trazem, né, e comida, e tudo que eles precisam, essa casa dá todo esse suporte para a família da criança que está vindo fazer esse tratamento, né, de câncer em Caxias. E onde a pessoa pode, o voluntário, a comunidade pode entregar esses materiais? Certo. Nós temos, então, nossos pontos de coleta em cada grupo escoteiro, né, os nossos escoteiros estão fazendo essa coleta com vizinhos nas suas escolas, e tem muitos pontos já que são voluntários e que estão recolhendo essas tampinhas para domos. Então, tem várias caixas identificando, né, como tem aquelas campanhas que recolhe para os bichinhos, quem quiser doar para as crianças também pode, né, quiser dividir, quiser doar. Então, assim, tem várias caixas, vários estabelecimentos comerciais na cidade que já estão fazendo essa coleta das tampinhas também. Perfeito. Olha só, muitas atividades em que, então, como bem explicou Denise, a comunidade não participa ativamente, mas ela assiste. E nessa campanha solidária, então, de tampinhas, alimentos e materiais de limpeza que vai ajudar, então, a Casa Domus, você pode acompanhar a Semana do Escoteiro em Caxias do Sul que antecede o dia 23. É o Câmara Serviço informando a comunidade sobre as ações desta comunidade. Legenda Adriana Zanotto